Cláudio Ramos, insólito. Apresentador de espécie direto e quase mostra demais. Cláudio Ramos protagonizou, esta sexta-feira, 24 de março, um momento insólito no 2 às 10. Da TVI. O apresentador recebeu Miguel Vicente, vencedor do Big Brother, que apresentou o seu projeto pessoal do personal trainer. Foi então que o comunicador da estação de que a luz de baixo se despiu em direto para mostrar que estava lesionado. Tenho aqui uma ligadura gigante. Não estou a mentir. Querem ver? Ontem fui ao médico. Eu dei um jeito ao glúteo a fazer um exercício um pouco estranho, contou tendo começado a despir as calças para comprovar o que estava a contar. O que deixou o convidado um pouco constrangido. Cláudio Ramos desaboteou as calças e, por pouco, não mostrou o rabo em direto na TVI. Veja o momento na nossa galeria.